Pistas sobre o andamento de Cyberpunk 2077, pacote de PS4 que pode incluir até um carro, Call of Duty em live action e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Cada dia mais próximo de seu lançamento, Wolfenstein 2, Daniel Colossus, teve um novo teaser divulgado em seu Twitter oficial com os dizeres, se você é um nazista, cai fora. É interessante lembrar que apesar da pauta, nazistas terem voltado a ser um tema em muitas partes do mundo, o diretor James Mattis afirmou que não esperava que o jogo serviria para abordar o assunto na atualidade, já que o roteiro vem sendo feito desde 2014. Pois bem, meus caros, preparem suas armaduras e vestidos medievais que logo mais a Era das Trevas será a nova atualidade, né? Wolfenstein 2, Daniel Colossus, lança em 27 de outubro para o Xbox One, PlayStation 4 e PC e em 2018 para o Nintendo Switch. A CD Projekt Red não vem tendo um bom desenvolvimento nos sites como Glassdoor, a qual os funcionários podem falar anonimamente sobre as companhias a quais trabalham. E com tantas declarações de descontentamento, a empresa respondeu em uma carta aberta falando sobre aqueles que deixaram a desenvolvedora o dobro da quantidade de pessoas trabalhando desde The Witcher 3, além de que mesmo que haja mudanças, os projetos permanecem firmes e fortes. O projeto em questão seria Cyberpunk 2077, a qual segundo a declaração, a falta de informações sobre o mesmo faz parte do desenvolvimento. E você achando que a coisa estava difícil só no Brasil, parece que até para o pessoal que trabalha no The Witcher, a situação não está fácil não. Se você está querendo trocar de carro, ou de videogame, ou de TV, fique sabendo que a Sony Taiwan anunciou um pacote um tanto quanto inusitado para o PlayStation 4 Pro, que só está perdendo para aquele headset em ouro maciço do Assassin's Creed Origins. O pacote inclui um PS4 Pro, um PlayStation VR, uma assinatura OS Plus de um ano, o título Grand Tourism Sport, uma televisão Bravia 4K HDR, um volante Trustmaster TGT, uma cadeira de simulador de corridas Apadia AP1, e como se não bastasse tudo isso, ele ainda vem com um Mazda MX-5. E não, não é um carro do jogo, é um carro para você dirigir de verdade por aí. É, imagina só que é apenas um pacote desses que vai sair por cerca de 50 mil dólares, ou algo em torno de 150 mil reais. Por mais bizarro que seja, ainda está um pacote meio barato. Finalmente, a BlueHolo revelou que o modo de jogo, com apenas a visão em primeira pessoa, será adicionado aos servidores de América Latina no final de semana para o Players on No Battlegrounds. Então, a partir de 20 de outubro, a visão em primeira pessoa estará habilitada para as partidas em esquadrão, e depois será adicionada aos outros modos. Eu ouvi um aleluia, ou é só o pessoal mesmo da fanbase que estava pedindo? Meus caros gamers de PC, sua hora chegou de jogar Destiny 2. E para comemorar a sua chegada à plataforma, o game recebeu um trailer magnificamente épico, com todas as imagens tendo sido capturadas no PC mesmo. Com muitas gameplays, apresentações de personagens, cenários incríveis e muito mais, tudo isso sendo em breve disponibilizado nos PCs. Antes de estar de no que nunca, não é mesmo? Destiny 2 lança em 24 de outubro para o PC. Você acha que Call of Duty, um jogo de tiro bem dramático e pra lá de sério, não tem senso de humor? Então você pensou errado. O game está voltando à época da Segunda Guerra Mundial, e exatamente sobre isso que este trailer, revelado ontem, refletiu. Com bom humor, o vídeo mostra personagens que costumavam jogar juntos reagrupando o antigo grupo, capaz de ser bem verídico de ocorrer mesmo. Mas e você, já reuniu a sua esquadrão para jogar COD? Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o PC, Xbox One e Playstation 4. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central. Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição do vídeo. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho